Oi gente, hoje eu trouxe dicas práticas de como você pode começar a correr, vamos lá? Essas dicas que eu tô trazendo hoje, eu usei lá no meu início da corrida e deram super certo 5 anos depois hoje, eu ainda corro e sou apaixonada por correr, a corrida mudou a minha vida então é por isso que eu tô aqui sempre incentivando esse esporte que é maravilhoso e eu trouxe essas dicas pra você, então vamos lá! A primeira coisa que você tem que entender é o porquê que você tá começando a correr seja porque você quer emagrecer ou é porque você quer ter um estilo de vida saudável pra no futuro você não ficar dependendo de outra pessoa, você ter mais qualidade de vida ou é porque você quer tornar o seu corpo uma máquina forte e resistente tenha um porquê forte, porque em cima disso, se você tiver doente... doente não se você tiver com calor, se você tiver com frio, se você tiver cansado, você vai mesmo assim porque o seu porquê é muito maior do que uma desculpinha sua diária eu quando comecei, eu queria ter mais resistência porque eu já tava fazendo spinning, já tava fazendo outros esportes e a corrida me trouxe isso e me trouxe uma gamificação que é outra dica, eu vou contar isso pra vocês mas a primeira dica é tenha um porquê forte pra você continuar esse hábito que vai crescendo diariamente a segunda dica é você ter metas realistas então não adianta você que tá começando a correr você falar que daqui a seis meses você quer correr uma maratona por quê? porque isso vai fazer você procrastinar os seus treinos já que correr uma maratona é muito longe do que você tá hoje quem tá começando a correr tem que pensar no próximo quilômetro tem que pensar em quanto você vai conseguir correr sem parar ah, daqui a duas semanas eu quero tá correndo sem parar durante dois quilômetros isso sim é uma meta realista pra quem tá começando porque de pouco em pouco você vai evoluindo na corrida e aí sim você vai cada vez mais se inscrevendo em provas maiores 5 quilômetros primeiro, né? 10, 21, 42 então não pule etapas vai no passo a passo que isso vai fazer com que você continue na corrida e não desista, não procrastine uma coisa que tá totalmente fora do seu radar totalmente irreal a terceira dica é você não deixar a sua mente te dominar então, por exemplo, você tá lá começando a correr e aí você fala ó, eu quero correr cinco quarteirões hoje só que você tá lá, você começa num gás e no terceiro você já se esgotou você ficou cansado e desistiu a corrida não é assim você tem que começar gradualmente e lá quando você estiver no terceiro quarteirão que você tá querendo parar você diminui até o seu limite porque a nossa mente ela tende a parar a gente antes dá uma preguiça, dá vontade de desistir mas é a tua mente falando pra você parar só que você aguenta mais então ao invés de você parar vai diminuindo quando você estiver bem cansado vai diminuindo, diminuindo até você alcançar o seu quinto quarteirão ou até o seu máximo você vai ver que no início é difícil você aguentar mais de um quilômetro então eu aconselho que você baixe aplicativos que vão te dando treinos evolutivos assim você vai vendo que você tá melhorando que você tá evoluindo que você tá fazendo aqueles treinos do aplicativo e isso vai te animar é como se fosse uma gamificação que eu falei pra vocês cada treino que você vai terminando você vai se sentir feliz por ter concluído aquela meta e já tá de olho na próxima e na próxima e assim você vai aumentando você vai evoluindo o aplicativo que eu sempre recomendo por aqui é o da Nike porque ele tem uns treinos bem legais você consegue ver os gráficos tem GPS né então você consegue ver o quanto você tá correndo a velocidade é um aplicativo bem bacana quinta dica é você respeitar os seus limites tem gente que começa a correr se empolga e aí passa dos limites e acaba se lesionando e a corrida é um esporte de alto impacto então você tem que ter cuidado quando você tá começando você tem que treinar malhar a perna malhar tudo malhar o abdômen pra você ficar forte e aguentar o tranco da corrida pra você não lesionar muita gente no início que não tem paciência acaba tendo canelite acaba doendo um monte de coisa aqui e acaba desistindo então pra você não desistir pra você ficar inteiro é melhor que você tenha paciência e ir aos poucos melhorando fora que você tem que também aliar os treinos de musculação com os treinos de corrida pra você continuar nessa pegada a sexta dica é você escolher um tênis com pisada neutra porque hoje em dia tem vários tipos de tênis né tem tênis pra pisada pro nada tem tênis pra pisada não sei o que lá das quantas um bando de pisada aí da galera tem tênis mas como você tá no início não precisa disso tudo sabe você precisa só de um tênis que seja pisada neutra pra que você comece e você veja que não tá apertado que respira então no início é bom que você tenha um tênis assim depois você vai vendo qual é a sua pisada você vai se especializando nisso vai melhorando em todos os aspectos da corrida a sua pisada enfim mas no início você não precisa se dedicar muito a achar o melhor tênis roupas leves com dry fit sabe porque algodão fica aquela coisa quente e principalmente a meia não pode ser de algodão porque dá bolha então tem que ser uma meia de poliéster ou seja roupas bem levinhas e específicas pra corrida vão te ajudar a ficar mais fresco né aquela refrescância e você não desistir antes com aquele calor e cansaço a sétima dica é você correr em horários que não tão muito quentes ou seja 6 horas da manhã ou 6 horas da noite eu aqui costumo correr 6 horas da manhã porque é um horário que tá bem fresquinho que tem poucas pessoas na rua e aí eu me distraio menos e enfim é muito maravilhoso pra mim correr de manhã porque eu também já começo meu dia bem e tem gente que prefere a noite então você tem que ver de acordo com a sua agenda também né você consegue ir antes do trabalho você consegue ir depois do trabalho como que funciona isso você tenta botar a corrida num horário que seja muito bom pra você quer dizer seja muito bom também muito bom não precisa ser tão bom assim mas seja um horário que você consiga cumprir sabe ah antes do trabalho eu vou conseguir 6 horas da manhã até 7 às 7 eu tomo banho vou pro trabalho enfim dá seu jeito mas escolha um horário que você consiga cumprir e que você esteja bem disposto e a sétima dica é você chamar um amigo pra começar a correr junto com você porque aí você vai dividindo as coisas que estão acontecendo ele acaba sendo um confidente seu porque toda vez você vai treinar junto com ele enfim fica muito mais gostoso quando você tem uma companhia bacana que tá começando junto com você pra você trocar a ideia no início você sozinho você acaba desistindo por isso que você assiste vídeos no youtube por isso que você né tenta de alguma forma entrar nessa comunidade de corredores que às vezes é difícil no início então o interessante é você ter um amigo também esteja com essa vontade de começar e vocês dois vão se empolgando quando um tiver mais triste o outro vai estar mais empolgado quando o outro tiver mais cansado o outro vai estar mais empolgado e os dois vão junto nessa empreitada a dica final que fica aqui é tenha consistência e tenha paciência porque vai valer a pena a corrida muda a nossa vida deixa a gente mais autoconfiante deixa a gente forte resiliente resistente e deixa a gente com fôlego pra ir pra cima da vida é isso gente espero que vocês tenham gostado desse conteúdo me conta aqui em qual estágio da corrida você está se você está desistindo se você não desistiu ainda se você quer continuar a correr me conta aqui embaixo que eu quero saber tá bom se inscreve no canal deixa o seu like e ativa o sininho pra você não perder hoje foi o nono vídeo de 30 vídeos uma sequência de 30 vídeos que eu estou fazendo aqui pro youtube pra ter mais consistência por aqui e se você não assistiu os outros eu vou deixar a playlist aqui em cima pra você assistir tá bem legal são vídeos pra você melhorar na sua vida coisas que eu fiz na minha e que eu estou trazendo aqui abrindo a minha vida pra vocês pra que todo mundo evolua junto tá bom um beijo corre pra vida